Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá iniciando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos para mais uma receitinha. Tenho aqui duas bolinhas de naftalina e também peguei aqui um papel toalha. A gente vai precisar amassar essa naftalina. Pega um martelo ou um objeto pesado e amassa essa naftalina até ela ficar assim, pessoal, um pó. Você vai pegar um recipiente que seja de vidro, tem que ser de vidro, não pode ser de plástico, tá bom? E eu vou colocar aqui três colheres de sopa do pó de café. Se você não quiser usar o pó de café, você pode usar a borra, coloca ela para secar no sol, aí você pode estar usando ela, dá certo também do mesmo jeito. A gente vai misturar muito, muito bem aqui o pó de café com a naftalina. O que vamos fazer aqui hoje é um inseticida para matar os pernilongos, afastar insetos, afastar também baratas, traças, vai afastar todos os mosquitos e insetos indesejáveis da nossa casa. Então aqui eu coloquei também a metade de uma colherzinha dessas bem pequenininhas de canela. A canela é um ótimo inseticida natural, junto com a naftalina, barata odeia naftalina, então as baratas vão passar longe dessa receita, pessoal. E os mosquitos também. E aqui eu peguei essa minha tampinha e peguei também um pedaço de barbante. Esse barbante aqui dá uns 10 centímetros. Eu vou encharcar ele aqui no óleo. Tem que umedecer o barbante no óleo, pessoal, porque daí, quando você for tocar o fogo, não vai apagar. Aí você pega lá um papel toalha, se não tiver papel toalha, pode ser o papel higiênico também. E retira o excesso desse barbante para ele não ficar encharcado. Esse vai ser o nosso pavio aqui do nosso inseticida. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito. Já se inscreve, não perde tempo. Não esquece também de ativar o sino para receber todas as notificações. Porque aqui no canal, todos os dias, tem vídeos novos para você. Então é muito importante você ativar o sininho para todas as notificações. E eu coloco o barbante assim, pessoal. Olha, bem facinho. Você vai fazer um buraquinho aí no fundo do pó, né, do café, que a gente misturou tudo. Vai fazer uma covinha e coloca aí o barbante aí dentro e ele vai ficar assim. Nesse momento eu pego aqui o isqueiro para tocar o fogo e ele não apaga, pessoal. Porque como a gente bebedou esse barbante no óleo, ele vai apagar o fogo, mas ele vai se transformar em uma brasa. Vai virar uma brasinha já já. E eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha, o fogo ele apagou e a brasinha ficou. Olha só, gente. Não apaga. E a fumaça aqui permanece. E é muito importante que você faça isso, pessoal. Se você for usar à noite, quando você for dormir, você apaga. Não vai deixar aceso aí na sua casa e vai dormir, né? Para não ocorrer acidentes. Então você espanta os mosquitos antes de dormir e já apaga logo para não deixar aceso, né? Para evitar acidentes. E fica assim, gente. Olha, a brasinha está lá e permanece aqui a fumaça, espantando todos os insetos da nossa casa. E é isso, pessoal. Já vou finalizando por aqui e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.